Música Na porta do HUT, hospital de urgência de Teresina, a aflição de uma mãe que deseja salvar o filho Estou lutando pelo meu filho, estou vendo meu filho pedindo água, pedindo comida, estou vendo meu filho fraco Meu filho está a escada morrer e não estou fazendo nada Música O estudante de 18 anos, Francisco Jarbas Rodrigues de Souza, foi internado precisando realizar uma cirurgia de apendicite A família do Francisco está desesperada e segundo a mãe e uma das tias, ele está aqui internado entre a vida e a morte por duas cirurgias erradas A primeira delas deixou gases dentro do corpo dele e a segunda uma perfuração errada no intestino A primeira internação de Francisco foi no dia 7 de novembro do ano passado Ele então recebeu alta e foi levado para casa 63 dias depois, Francisco foi internado novamente no HUT Após sentir fortes dores e descobrir que gases estavam expostas O último procedimento cirúrgico foi no dia 11 de janeiro Quando foi na terça-feira da semana passada, foi que saiu a ponta do Angazes à noite Aí ele me gritou pensando que era um bicho, aí eu puxei com a pinça Aí quando veio foi um bolo de gases que estava dentro dele Quando a senhora chegou no hospital do Buenos Aires, o que a equipe plantonista disse para a senhora? Ele, o cirurgião, deu uma olhada e disse, não, ele vai ter que ser transferido Porque não é uma pequena cirurgia aqui, está dentro, está colada dentro do teu filho Quando ele chegou aqui no HUT novamente, o que é que disseram? Disseram que iam retirar gases e só, aí só veio me dar satisfação Quando ele saiu da sala de cirurgia, que o cirurgião me chamou e disse Mãe, a cirurgia do teu filho foi perfeita e ele está bem Aí eu perguntei, doutor, por que esqueceram as gases? Aí ele disse, não, não era gases, mãe, era linha Aí eu disse, doutor, mas eu tenho umas fotos, eu tenho um vídeo, era gases dentro do meu filho E aí foi realizada uma nova cirurgia? Foi, aí fizeram outra cirurgia, mas deixaram o intestino dele com buraco, com a perfuração A tia do paciente veio da Bahia para ajudar a cuidar do sobrinho Eu só saio daqui com o meu sobrinho, eu não vou para casa, deixei meus filhos, minha família Tudo lá em Juazeiro, lá na Bahia, para vir e ficar do lado da minha irmã nessa situação Eu não suportava mais ouvir tanta notícia e ir lá desesperada, sem saber o que fazer Foi quando eu falei para ela, eu vou para aí, eu vou te ajudar Eu não vou estar ouvindo isso, nem estar vendo essas fotos do meu sobrinho definhando dessa forma Não pode, isso não pode acontecer, não é animal, é um ser humano, não pode, isso não pode existir Eu ouvi que meu sobrinho pode sair com vida ou sem vida, ou aleijado, ou andando Ou pode sair hoje, ou como daqui a três anos Foi isso que eu ouvi, isso ninguém quer ouvir A nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com a direção-geral do Hospital de Urgência de Teresina Mas não conseguimos Em nota, a assessoria do HUT nos disse que todos os procedimentos necessários já foram feitos A nota ainda diz que o paciente Francisco Souza está em plena recuperação na clínica cirúrgica E que foi encontrado um corpo estranho Assim que constatados, os objetos foram encaminhados para o setor de patologia Um processo administrativo será aberto para investigar o caso Um processo de tratamento 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 Obrigado.